E aí, censuradas! Hoje eu vou apresentar pra vocês uma rainha de verdade que é um super ícone LGBT. E ela é tão intrigante e extraordinária que já ganhou até um filme. Aliás, não só um. Se você está se perguntando quem é ela, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí porque nós temos três encontros semanais, hein? Terça, quinta e sábado, às 22h. E você não vai me dar um bolo, né? Há pouco tempo atrás, eu trouxe aqui pro canal um vídeo sobre a origem do movimento LGBT pra todo mundo ficar antenado na nossa luta, na nossa comunidade. Se você ainda não viu esse vídeo, o link dele vai estar aqui no card e também na descrição, tá bom? E eu vou continuar no mesmo apegado dele, no mesmo esquema, estreando um novo quadro aqui no canal sobre ativistas LGBTs que todo mundo deveria conhecer. E a nossa pioneira de hoje vai ser a rainha Cristina da Suécia, que já foi tema de livros, peças, filmes... Ela tá bombada, viu? A polêmica rainha nasceu em 1626 na família real da Suécia e herdou o trono com apenas 6 anos de idade por conta da morte do seu pai. Mas claro que ela só foi governar mesmo um pouco mais tarde, em 1644. Ela já nasceu dando o que falar, porque todo mundo tava esperando que o nascimento fosse de um menino. E aí ficou nessa agonia, ah, vai ser um menino, vai ser um menino. Aí quando a mãe deu a luz a ela, todo mundo olhou pra ela, achou ainda que era um menino e ficaram achando por um certo tempo, por horas, que ela era um menino. Até que alguém percebeu que não e foi avisar pra todo mundo. Só que o pai dela ficou super feliz que era uma menina. Falou que ela era super esperta, porque ela já tinha enganado todo mundo desde o nascimento. Então que ela ia ser super inteligente, que ela ia arrasar. E aí então eles cresceram bastante apegados, né? O pai com a Cristina. Só que, por outro lado, a mãe dela não gostou nada dessa história e detestou a filha desde o seu nascimento até o fim. E por conta disso, o pai ordenou que outros parentes criassem ela depois da sua morte. Então a mãe não criou elas, inclusive elas tiveram que ser separadas porque a convivência não dava certo. Só que a vida inteira, a Cristina foi criada, foi educada como um príncipe real. Ou seja, ela recebeu a educação de um menino, que na época era bem diferente de uma menina. Desde criança ela já adorava estudar, ela era sempre elogiada pela sua inteligência, pelas suas habilidades. Ela era fluente em nove idiomas. Ela recebia lições que eram incomuns até mesmo para as princesas da época, como aquitação, luta de espadas, estratégias de guerra. E ela foi a mulher mais letrada da sua época. A personagem histórica não se encaixava muito bem em nenhum gênero e identidade, usando tanto o título de rei como de rainha. E apesar de se vestir e se portar muitas vezes de uma forma mais masculina, ela afirmava que não era homem e que também não era hermafrodita, mas ela não gostava de ser mulher. Tudo isso vocês já imaginam que foi um escândalo para a época, né? Outro fato chocante é que ela era apaixonada por uma de suas amigas, a Eba Spare, que ela chamava abertamente de minha companheira de cama, porque elas sempre dormiam juntas. Mesmo depois que a Eba abandonou o palácio para se casar com seu noivo, elas continuaram mantendo contato através de cartas com várias declarações de amor. E aí Cristina afirmou que a Eba era o amor da sua vida. Inclusive, depois desse afastamento delas, a Cristina nunca mais quis saber de nenhum relacionamento. Nem com homens, nem com mulheres. A rainha Cristina, uma das figuras mais influentes na política europeia da época, tinha planos visionários para trazer paz e modernidade para a Suécia. Então, ela teve a ideia de atrair para o país vários artistas, filósofos e homens da ciência. Durante o seu reinado, ela tirou a Suécia de um tempo de guerra e conflito para trabalhar na educação, estabelecendo o primeiro decreto escolar nacional e criando o primeiro jornal, em 1645. Mas, acreditem se quiser, tudo isso não foi bem aceito pela sua corte. E juntando ao fato de ela não querer gerar filhos, não querer se casar e rejeitar totalmente o papel sexual da mulher, essas coisas causaram uma imagem muito ruim para a rainha. O que fez com que ela tivesse que abdicar o trono em favor do seu primo Carlos. Então, ela decidiu se mudar para Roma, onde foi recebida com grande prestígio, ela se converteu ao catolicismo e foi uma das três mulheres enterradas no Vaticano. Além disso, ela foi considerada extraoficialmente a rainha da cidade. Então, assim, por onde essa mulher passava, ela arrasava, né? A partir daí, ela viveu intensamente como colacionadora e patrona das artes, construindo teatros, patrocinando artistas, possuindo sua própria orquestra e fundando a Academia dell'Arcádia, dedicada à filosofia e literatura, que, inclusive, está ativa até hoje lá em Roma, mesmo depois de centenas de anos. Essa academia tinha como proposta promover discussões filosóficas e os ideais da antiguidade clássica. Então, logo se tornou o ponto de encontro da nobreza dos cardeais que se interessavam pela cultura. Seus frequentadores desfrutavam de música, teatro e literatura. Além disso, Cristina cumpriu um papel muito importante na renovação da poesia italiana. Ela faleceu aos 62 anos e a sua vasta e riquíssima colação de arte está espalhada pelo mundo em vários museus e colecionadores particulares. Hoje, ela é tida como um dos grandes ícones da contracultura. Para quem quiser assistir a história da rainha LGBT que desafiou os costumes do século XVII, o filme A Jovem Rainha ou The Girl King é uma boa pedida. Inclusive, eu já falei dele aqui no canal e ele recebeu vários prêmios. Bom, essa foi a personagem histórica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quem você acha que eu devo trazer aqui como ativista LGBT para as pessoas conhecerem. E não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, tá bom? que vai estar aqui na tela. Foi isso. Um beijo e até logo. Tchau, 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 tchau.